Olá, o meu nome é Sérgio Batistelli, seja muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. O programa de hoje é sobre o rock brasileiro e as suas músicas de protesto. Agora é dia 15 de novembro, como você sabe, é dia de eleição em todo o país para prefeitos e vereadores e também é o dia da proclamação da república. Muita coisa está entalada em nossa garganta, muita injustiça, corrupção e constantes erros políticos de todos os lados, em todas as esferas do poder no Brasil. E quem sai perdendo? Quem é prejudicado? É você, sou eu, claro, todos nós. Fica a eterna pergunta, que país é este? Ah, fica tranquilo que essa música está na nossa playlist do rádio no blog. E o programa de hoje se propõe a ser uma válvula de escape para você, amigo e amiga ouvinte, que diante de toda essa situação, que não tem perspectiva de melhora, pelo menos a curto prazo, e está de saco cheio. Vamos usar a arte no melhor sentido da palavra, ou seja, um dos papéis, no caso aqui da música, além de entreter, também é protestar e questionar o status quo, o estado atual das coisas e as suas mesmices. Para o seu momento de entretenimento e reflexão, selecionamos 10 roques brasileiros clássicos de protesto. Clique no link, que está aqui do lado, e tenha um bom programa, com especial 15 de novembro, o Roque Nacional Protesta, no nosso rádio no blog. Clique no link, que está aqui do envio . O que é isso?